E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta no Overwatch. Eu tô no competitivo, cara. Vamos lá. Esse jogo competitivo já é frenético, aqui já é outro estilo de jogo, certo? E vamos lá, vamos ver a composição da equipe aqui, como é que tá. Eu já não tenho nenhum consultor, nenhum suporte, mas consultor não é muito bom aqui. Eu posso Junk Red, que já tem um... Eu acho que eu vou Junk Red porque já tem um... No... Com o 76, que é o que eu gosto de jogar. Então tá aqui a composição. Olha, já tem cara já. Eu joguei uma partida só no competitivo, então eu queria jogar mais. Eu ia... Eu podia ir com o tanque, né, cara? As áreas poderiam ser melhor aí na hora de atacar. Deixa eu ver. Bom, eu vou começar o competitivo com o Junk Red, depois de repente eu volto com a... Com azar, né? E eu vou ser pago por isso. Bom, tem dois luxos, carão. Agora um foi pra Idol Maker, né? Ok, maravilha. Bom, galera, tudo aqui... O competitivo é outra pegada, é outro esquema, é muito mais frenético. O pessoal já é muito mais viciado. Então, vamos tentar ver o que a gente pode fazer no competitivo. Vamos lá. Começando o ataque. Capture o objetivo... Ixi, começou já. Eu já vou ali, já dá um suporte ali. Ok. Vamos ver se a gente consegue dar um bom suporte. Manda esses caras pra lá. Ok. Vamos lá, vamos conseguir. E aí, vou deixar aqui o Rokifu. E aí, vamos lá. No competitivo não dá muito pra comentar, tá, pessoal? É... Aqui é um negócio um pouco mais... Mais frenético. Então... Eu vou comentar um pouquinho menos. Ó, tem o cara ali, ó. Eu vi um Hanzo ali. Vou jogar um pouquinho mais em cima. Bom, vamos lá. Vamos tentar... Colocar o meu negócio aqui. E eu já vou dar um... Um anefado ali naquele... Naquele... Nossa, eu vi um... Feixe azul aqui. Vamos lá. Vamos pegar aquele Rehaard dele ali. Opa. Deu uma torre ali. Deixa eu ir por aqui. Não consigo nem fazer nada aqui. Beleza. Torre inimiga destruída. A galera tá concentrando ali. Tem uma... E uma... Um pato parado ali em cima. E esse tem um Junkrat também. Ok. Deixa eu vir por aqui. Opa. Ai, ai, ai. Nossa, com sorte. Os caras conseguiram. Eeeh, galera. Boa, boa. Vamos já... Dar uma abertura aqui. Ae. Boa. Já levamos um. Vambora. Vamos levar essa carga, galera. Vamos levar. O objetivo é carga. O objetivo é carga. Vamos pra carga. Ó, os caras estão ali. Vamos levar aqui a minha armadilha. Tem torre ali, então. Fica esperto aqui. Eu vi o cara aqui. Quem tá aqui? Ah, eu acho que é a torre do Top of the Horn. Quer ver? Já foi. Vamos lá. Opa. Opa. Tem um cara aqui. Já foi. Ah, não, não, não. Sai. Ai, caramba. Rapaz do céu. Não teve jeito. Olha. Levou três aqui nessa brincadeira. O geral. Beleza, mas vamos lá. Temos tempo ainda pra conseguir recuperar. Vocês se apresentando para o serviço. Beleza, cara. Deixa eu só jogar umas bombinhas aqui. Que são com o JQH também. Deixa eu jogar isso aqui. Ai, caramba. Pra jogar uma bomba na minha cabeça. Sai fora. Sai fora. Isso. Tá tão alagada violenta aqui, galera. Vamos jogar aqui. Eita. Acabaram de... O que tem? Tem torre aqui. Tem torre. Eu acho que tem torre ali. Tem uma fará ali. Ai, caramba. Deixa eu vir por aqui. Normalmente aqui, sempre. Vai ter... Deixa eu fazer uma rebatida aqui. Já vamos. Boa, garoto. Boa, garoto. Vamos virar isso aqui. A galera ali, ó. Vou jogar bomba. Ai, tá. Reviveu. Reviveu. Ai, eu já vou... Vou levar a galera aqui. Ai, me pegou. Ai, isso. Ai, meu Deus. Ai, caí. Uh, só pensei que eu tinha caído. Ah, levei ali. Favará. Favará que me levou, foi. Cara, mas eu acho que a gente vai... Bom, três. Eu espero que a gente... Ah, temos aí o 76 bom. Vamos lá, vamos lá. A gente vai conseguir. Eu tô com o meu loot aqui pronto. Chegar ali, eu já vou... Liberar a galera. Deixa eu ver quem que tá vindo comigo. Não, não tem ninguém. Esse aqui era meu? Toma. Ah, ele tá com aquela barreirinha. Sai, sai, Domega. Ih, meu Deus. É o loot do... Vamos levar esses caras. Levamos um. Boa. Tem... Tem Domek ali na frente, cara. Ixi, é reviveu. Leva mais um aqui. Isso. Boa. Vindo maker aqui. Vamos levar a carga. E levamos. Boa, boa. Caramba. Foi bem, foi bem. O time tá bom. O time tá ok. Ih, tamo de... 3x0? Por que 3x0? Não entendi. Não era pra ser 4x0? 5x0? Bom, defesa. Eu acho que eu vou de Zarya, porque ela tem um esquema muito bom. Como a gente tem um 76 bom, eu não sei o que é esse cara tá indo com essa... Com a Symmetra, cara. Realmente, mas... Beleza. Eu acho que o cara mande jogar. Podia ir de Reinhardt. A gente precisa de um Reinhardt. Mas a gente tem suporte. É, tá bom. A Zarya já vai dar um bom... É... Uma boa coisa aqui. Alguém tá precisando de Reinhardt. Se não, eu vou trocar essa Zarya aqui pra um Reinhardt. Porque eu acho que vai dar... Tá bem. Bom, vamos lá. Juntos nós somos fortes. Vamos lá. A Zarya é muito boa, cara. Principalmente nessa parte competitiva, assim. Sabe? Porque o... 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 O loot de gravidade dela já é muito forte. Não é o mesmo cenário, é? É. Tô doido. Beleza. Ó, agora a gente já tem um... Oghorn? No lugar de quem? Eu não vi quem que era. No lugar da Symmetra, não. Os adversários atacarão em 30 segundos. Não tem perder tempo, que eu tenho um show pra ver hoje. Vamos lá. Ó, já tem gente ali em cima. A Zarya tem um esquema de ataque e dano em área muito bom, sabe? É bom sair do laboratório. Ah, mas... O cara colocou tudo aqui, cara. Vai destruir, vai destruir tudo de uma vez. Colocar um 11 aqui, ó. Né? Bom, de qualquer forma. Vamos lá. Já levo um escudo ali. E já vamos dar um... Ataque em área ali. Vamos aqui já pegando. Eu não jogo muito com as áreas, tá? Não é muito, meu forte. Mas, é... Ela, pro competitivo, Ela dá muito bom, porque ela dá muito... Muito... Ataque em área. Ataque em área dela é muito bom. Tem alguém perto do meu lado aqui, quer ver? Vamos levar. Vamos levar aqui. Aí, ó. Tem um luxo aqui, cara. Vamos lá. Bom, vamos atacar, galera. Vamos atacar. Vamos lá. Opa! Tem alguém ali em cima. É um... 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 Vamos lá, vamos lá. Leva o Lúcio. Ai. Ai, Gordão. Ai, levei. Bonito, cara. Ha, ha, ha. Ahn... Cara, eu tô jogando muito ruim, Casário. Muito ruim. Provavelmente eu vou ter que trocar pro Reinhardt logo, logo. Vou tentar dar um suporte um pouquinho melhor pra equipe. Ai... Sai fora. Porque, é o seguinte... Ah, você tem que ter... Você tem que ter uma mira muito boa. É... Pra... Um FPS muito alto. Uma mira muito boa pra jogar Casário, cara. Apesar de tudo dela ter esse efeito. Mas eu vou ter que gore em hard. Porque... É... Vamos tentar defender isso aí. Os caras tão pegando ponto ali. Isso vai ser um problema. Ixi... Quatro conquistando ponto. Ixi... Os caras já pegaram ponto. Vamos levar dois aqui. Nossa... Caramba, levaram eu bonito aqui. O que ele fez, mano? Ah, eu tava com pouca vida. Ah, tá certo. Bixi, nascemos... Nossa, a gente nasceu... Os caras já... Ai, meu Deus. Por que eu caí? Os caras já nasceram aqui, mano. Como é que tá a composição aqui? Eu vou ter que... Bom, o Junk Raid agora vai ser a solução. Porque... Ah... Bom... Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Tô aqui na frente, aqui. Contestando. Boa. Vamos lá, agora... Vamos mais aí. Beleza, os caras já temos um meter agora. E vamos segurar essa carga. Tem uma Tracer ali, galera. Pô, ninguém tá vendo essa Tracer. Caramba, eu vou ter que... Eu vou ter que lutar. Calma aí. Ah, foge, 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 foge. Aí. Cadê minha barreira? É isso? Vamos segurar, galera. Vamos segurar, galera. Isso. Boa. Leva. Levou. Ixi, perdi. A gente não tem nenhum... Não tem nerso que eu vou ter que derrubar. Beleza, vamos lá. Não desistir aí. Ah, dois minutos eu acho que dá pra gente conseguir, viu? Ah, tem... Tem o Widowmaker no nosso time? Não tem. Tem sim. O Widowmaker tá arrepiando, cara. Tá arrepiando. Vamos lá. Vamos conseguir dois minutos. Eu acho que a gente consegue se livrar disso aí. E aí. Outro. Ah, não teve jeito. Vou morrer. Caramba. Caramba. Agora, é o seguinte. Eu tenho que continuar com o Rehard pra... Tentar bloquear o pessoal. Tem dois minutos aqui já. Um já foi. Pra tentar ajudar, porque... Tá feio, viu? Não adianta eu querer pegar o... O mais ofensivo agora, porque senão a gente vai... Acabar perdendo. Ela já tá na esquininha. Essa esquininha aqui, ela é... Crucial, cara. A gente não pode deixar os caras passarem aqui, porque senão... Ferrou. Beleza. Vamos lá, vamos lá, galera. Vou levar essa carga pra trás. Tem um... Ah, tá. Quem tá aqui? É uma Tracer. Isso, vamos levar, vamos levar, vamos levar, galera. 60 segundos, a gente consegue segurar isso aqui. Deixa eu ficar aqui em cima. Tem uma Tracer aqui. Por que que não tá indo... Pra trás da carga? Eu acho que no competitivo não tem isso, né? Da carga ir pra trás. Tem. Tá indo. Tá indo. Beleza. Cara, vamos conseguir. 30 segundos apenas. Deixa eu vir aqui... Pra frente pra proteger mais a carga. Eles não vão vencer no meu... E... Vai lá, galera. Vai lá, galera. É agora, hein? Boa. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos e agora a gente vai ganhar esse competitivo. Vamos lá, pessoal. Vamos segurar essa carga. E aí, gente. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Ai, não tem jeito. Ai, levei. Levei na cara. Mas tamo na prorrogação. Eu acho que agora os caras não conseguem mais. Vamos ver se a gente vai conseguir. Ah, levou bonita essa parada. Foi bonita. Foi bonita. Tamo... Nossa senhora. Os caras tão por um tris e a gente tá perdendo. Já tô com voltar agora em cima dos caras pra poder recuperar isso aí. Ah, chegou. Meu Deus do céu. Tem mais aí. Um minuto. Ok. Vamos. Ai, não deu. Quem tá atrás de mim? Me ajuda aí, cara. Quem tá aqui? Caramba, cara. Tinha esse troço daqui, essa menininha? Ai, ele me levou. Putz grilo. A gente tava na prorrogação. Cara, a gente vai perder. Eu não acredito. Os caras não tão olhando pra trás, cara. O esquema de jogar tem que ser... Falando, né, cara? O único jeito. Com a equipe. Senão... Ó. Vamos lá, leva. Leva, leva, galera. Leva, galera. Leva tudo. Leva tudo agora. Leva tudo. Leva tudo. Suf. Ai, me levaram. Caramba. Esse game de... Tem um bastion aqui? Meu Deus. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos tá... 40 segundos. Não vamos desistir agora. Porque... Estamos indo bem, hein? No finalzinho, eu já consegui me recuperar. Isso aqui. Eu já vou de escudo aqui na frente. Vamos lá. Vai acabar isso aqui, hein? Acabou de passar uma Tracer ali. Olha, tá ali atrás. Isso, isso, Bastion. Bastion foi bem. Foi bem o congelamento ali. 15 segundos. 15 segundos é pra acabar. Vamos lá. Eu vou fazer aqui. Ai, meu Deus. Vamos fazer o combinho Bastion. E Reinhard, né? Obviamente o combinho perfeito. Ah, levou um... Um bootzinho ali. Vou lutar na cara desses cidadãos aqui. Não vamos perder agora, galera. Pronto. Aí! Conseguimos! Muito bem, rapaz. Muito bem. Agora a gente ganhou, né? Exatamente. Tá lá. Conseguimos aí no competitivo. Muito bom. Quem foi do nopes. Vamos ver o que esse cara fez aqui. Ele jogou qual? Ah, fará. Foi aquela vez que ele detonou com todo mundo. E eu tava no meio, quer ver? A justiça vem de cima! Não, não foi. Mas ele levou bonito. Levou. Nossa, tava muito bem. Tava muito bem. Muito bem mesmo. Bom, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de Overlord no competitivo. Vocês viram que a pegada é totalmente diferente. Não dá pra gente comentar muito. É outro esquema. Mas, tá aí. Vamos dar um suporte aqui. E a gente se vê na próxima. Então é isso. Deixa o teu gostei e comenta. Grande abraço. Tchau. Tchau.